E aí queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patossus, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal. Vocês lembram da época que eu dava dica nos joguinhos? Então hoje eu vou dar dicas e era a época que eu ajudava a galera a se desenvolver, seja em GTA, seja em Watch Dogs, muitos jogos eu trouxe dicas aqui e hoje eu estou trazendo esse jogo que eu estou muito viciado, que é o Zelda. É uma dica pra você que ainda vai começar, pra você que ainda está no comecinho do jogo, que é uma maneira muito rápida e boa de farmar dinheiro sem fazer glitch, tá? Porque já tem uns glitchzinhos e tal pra você farmar um dinheirinho easy, mas esse jeito que eu vou ensinar aqui pra vocês, ele é 100% honesto e ele é, de uma certa maneira, até divertido, porque você ganha dinheiro cozinhando, né? E logo no começo do jogo você vai precisar de muito dinheiro, porque, por exemplo, você precisa, pra entrar na terra dos Gorons, que é muito quente, você precisa construir uma armadura de calor, tá? Então você vai precisar de dinheiro nesse começo pra você fazer isso, eu quero juntar agora dinheiro pra comprar uma casa e tal, eu vou ensinar esse método... Eita, o cachorro tá bravão aqui, nego. Eita, mordeu. Então essa é uma maneira muito prática de você ganhar uma grana, tá? No começo, honestamente, bem no comecinho mesmo, e fica a dica que dá pra fazer isso... Esse jeito que eu vou fazer é muito prático, tá? Porque é o seguinte, você vai vir aqui no Hateno Village, que é um dos primeiros que você vai liberar, tá? Logo depois que você, se não me engano, você recebe uma missão no Kakariko pra vir no Hateno. Você vem no Hateno Village e aqui em cima, exatamente aqui, nessa arvorezinha, vamos ver essa fazendinha, nessa pontinha aqui, tem essa fazenda. Se eu vir falar com esse cara aqui, você vai participar de um minigame que dá pra formar um gold muito rapidinho com ele, tá? Então sim, eu vim visitar, sim, eu vim buscar um... caçar com você. Você vai dar yes e ele vai te levar pra algum lugar. Eu acho só que eu tô sem flecha, esse pau vacilei e vim pra fazer isso aqui sem flecha, não devia ter feito isso, não faz muito sentido você vir fazer esse desafio sem flecha, mas ok. Dá pra mostrar pra vocês. Qual que é o plano aqui? Esse minigame é bom porque ele reúne esses servos aí, né, esses bichinhos. E ele vai te ajudar bastante, porque você nasce muito perto deles... Ah, não posso errar uma flecha, puta, eu tô só com três. Peraí, então foi o seguinte, ó. Eu não posso errar uma flecha, eu vou lá e erro, burro. Ah, ele ia vir na minha direção, puta, eu quebrei meu arco, isso que é o ruim. Esse aqui é um método honesto, tá? Então assim, ele não tem bugs e puns. Putz, mano, sobrou uma flecha, caraca. E aí tem viadinho pra cacete. Esses viadinhos são difíceis de achar no jogo, né, pelo mapa do jogo. Mas sempre que você encontrar eles, eles dropam essas Hall Prime Meet, tá? E é isso, o segredo, eu vou usar minha... Nossa, eu não devia fazer isso, não faz sentido nenhum, mas tudo bem, vambora, vai. Ah, errei a flecha de fogo. Não, agora eu vou fazer uma porrada mesmo. Como vocês viram, dá pra pegar eles na porrada, sabe? Se você tiver uma lança ou um tridente, ainda melhor, que você vai pegar eles ainda mais rápido. Mas eu não devia deixar de acabar a flecha, meu Deus do céu. Olha, o outro me empurrou, deu tudo errado aqui. Mas olha, cada vez que eu jogo isso aqui, normalmente eu pego 5, tá? De 5 a 7. E eu não sou muito bom nessa bagaça, não. Vocês jogando aí vão com certeza... Olha, mano. Vou pegar esse aqui, tá bom. Pega! Ah, mas esse aqui veio cozido, é verdade, porque eu dei a flecha de fogo. Não pode ser uma flecha de fogo, ok. Beleza, peguei 4, já fiz isso aqui algumas vezes. Vocês vão ver que uma das vezes eu peguei... Eu peguei 7, outra eu peguei 5, agora eu peguei 4. Ele vai te dar um bonuzinho de dinheiro, mas não é isso que realmente vai te dar dinheiro, tá? Lembrando, já tem métodos muito melhores, já tem métodos muito avançados, mas esse aqui é pro comecinho, realmente. Olha, ele vai dar uma recompensinha e pãs. Eu não deveria estar sem flecha pra fazer isso aqui, né? Não, agora chega, eu não quero mais ir lá, não. Ok. Então, pessoal, depois que você fez isso, vamos ver quantas raw prime meats eu tenho aqui, né? Eu tenho 15 raw prime meats, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês um pratinho que dá pra cozinhar e dá pra tirar uma grana fervorosa com ele. Pra isso, a gente precisa ir lá no vilarejo, né? E perto da lojinha aqui, eu acho que tem um forninho se não tiver a gente dar loading de novo. Olha, só pra fazer um cálculo rapidinho. Se cada vez que você for, você pega 7 carnes. Se você for 10 vezes, você vai pegar 70 carnes. Com 70 carnes, se não me engano, dá pra você fazer, tipo... Porra, dá pra fazer mais de 10 vezes a receita que eu vou ensinar aqui pra vocês, tá ligado? Não, é uma receita que vende muito bem, né? Que você levanta uma grana. O foda é só porque está chovendo. Eu tenho que acender o fogo ali, né? Vou pegar uma maçãzinha aqui. Tá, vamos acender o fogo como? Patópolis? Essa é a pergunta. Eu tô com flint aqui, mas quer saber, dane-se. Vai, amiguinha, relaxa aí. Então, beleza, acendi aqui a panelita, certo? Você vai pegar o Raw Prime Meat, que está aqui. Você vai segurar. 2, 3, 4. Eu gosto dele de, por via das duzentas, meter mais uma carninha normal. O Raw Meat mesmo. Mas cadê? Eu não tenho Raw Meat? O cara tem Raw Meat. Então eu vou meter um Halberstein. Uma quinta carninha. Aí você vai cozinhar tudo aqui, certo? Ó, não teve nem uma ziquinha. Mas tudo bem. E a receita vai me dar um negocinho que me deu 10. Ok, não é dos melhores. Deixa eu ver se eu consigo fazer um pouquinho melhor, tá? Eu vou fazer com... Não! 1, 2, 3, 4, 5. Fiz cagada de novo, né? Mas tudo bem, vambora. Cozinhar 5 Raw Prime Meat. Agora eu acho que vai dar um de 20 de coração. Eu queria um de 20 de coração. Não, caraca, velho. Por que não tá dando de 20? Ok, vamos fazer o seguinte, então. Também tem uma receita muito boa. Você segura 3 desse, põe uma carne normal e põe um temperinho de mel ou de sal. Vou colocar de sal. Vambora, vamos cozinhar. E aí eu vou vender esse aqui. Tem uma receita exatamente. Pior que eu fiz ela na cagada, velho. E ele dá 20, mano. Eu acho que são... Ai, ó. Esse aqui já deu mais. Beleza. Um salt grilled. Então, beleza. Aí você fez todas essas bagacinhas. Você vai na lojinha aqui do lado. Isso aqui é a loja que é a versão resumidinha, né? A versão mais rápida de como você pode fazer isso aqui. Deixa eu ir na loja. Pode ir na loja de armor mesmo. Não, vou na loja certa, né? Porque eu aproveito e compro o flash também se ele estiver vendendo. Opa, e aí, amiga? Eu acho que acabou o flash desse cara. Eu acabei de comprar 15 que ele tinha. Então, beleza. E aí você vem cá. Você fala que tem coisas para vender. Você vai do seu pratinho que você cozinhou, né? Que cozinhou aqui. Então, tem dois espetinhos. Cara, eu fiz alguma cagada. Mas, ó. Cada um deles tá valendo 210. Certo? Então, você vai vender o primeiro por 210. O segundo por 210. E o que eu pus sal ali? Vamos ver se melhorou um pouco. 180. Não foi das melhores ideias. Se não me engano, são três raw prime meats e duas raw meats normais. E também dá para pegar isso lá. Eu vou fazer um corte rápido e eu volto se eu conseguir fazer a receita e repetir que eu já traque raw prime meat. Eu tenho duas. Então, eu vou ver se eu consigo trazer isso aqui. Esse aqui também vale muito dinheiro, mas não vem ao caso agora. Eu já volto. Tá vindo aqui e descobri que tem uma lareira aqui, ó. Você consegue fazer isso, pular aqui, descer e acender ali. Ok. Então, a gente vai tentar mais uma receita. Agora, eu quero ver se eu lembrei dela certo. Deixa eu apagar isso aqui. Pega a comida, né? O material. Então, eu peguei mais alguns raw prime meats. Isso aqui foi coisa muito rápida, sério. Segura três. Pega mais dois. Eu acho que era isso a receita, cara. Eu tinha aprendido uma que dava trezentos e pouco. Eu queria muito lembrar qual que é. Ela fazia a musiquinha especial. Não era essa, mano. Tinha uma que dava... Dava... Dava vinte. Eu queria muito lembrar. Se algum de vocês lembrar aí, por gentileza, entrei em contato. Mas... É. Tinha algum... Mano, tinha algum esqueminha, velho. Eu precisava muito lembrar como é que era esse esqueminha. Porque era uma carne muito boa. Será que foi uma dessa e uma dessa? Eu não lembro. Eu não lembro, manos. Eu não tenho certeza. Mas tem uma delas que você consegue... Aí, ó. Eu acho que eu acertei. Poim. Boa, Mitsuki. Aí, agora foi. Beleza. Então, talvez... Talvez, pela lógica, eu acho que são quatro dessa. Três, quatro e uma dessa. Porque elas duas... Não precisa ser essa coxa. Pode ser a carne normal. Deixa eu ter certeza. Não. É, eu não... Não, 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 não me recuerdo. Mas, enfim, manos. Esse é o método. É muito suave de fazer. Certo? E você consegue tirar um granão safado. Quer ver? Ó, vamos lá. Deixa eu ver quanto vai dar isso aqui. Ó, se misturar os dois tipos de frangue e as carnes, realmente vale mais a pena, ó. Esse aqui deu 15, não deu 20, porque eu coloquei uma carne a menos. Ok. Deixa eu ver se sobrou mais... Não sobrou mais raw prime. Mate, não sobrou a carne normal. Só sobrou o piruzão. Aquele frangão aqui, quem dá são os piruz. Mas vamos, mais uma vez, fazer a venda. Então, mano, ó. Repito. Começo. Existem já métodos muito mais avançados. Existem glitches pra fazer, né? Que ajudam... Não é um glitch, mas é salvar antes de fazer as paradas. Enfim. Talvez eu traga. Mas é porque eu não queria fazer esses métodos. Porque eu queria realmente... Eu tô curtindo o jogo, sabe? Então eu não tô com muita pressa pra fazer esse tipo de coisa. O problema desse método é que você gasta flecha, você gasta arco, né? Você quebra. Eu tenho coisas para vender. E aí você vai nas comidas cozidas. E você vende, ó. Só pra vocês terem noção. Esse aqui 200. Esse aqui 210. Ah. Esse aqui, porra, é melhor. Cadê o de 20? O de 20, 270. Eu ainda tô cismado que tinha um que varia 300 e pouquinho. Mas eu não estou lembrando qual que era a mistura dele. Resumidamente, você consegue fazer isso aqui, pelo menos até juntar uns 2 mil, né? Uma maneira muito fácil de ganhar dinheiro no começo do jogo é você vender o minérios. Mas eu não recomendo você vender minérios. Porque minérios, você vai precisar usar eles depois pra melhorar umas armas e tal. Então não vale muito a pena, sabe? Agora, vender as carninhas é muito bom, né? Então, por exemplo, só pra mostrar aqui pra vocês. Se você for vender uma safira, é 260, né? Eu tenho diamante aqui. Se for vender um diamante, é 500, sabe? É muito dinheiro. Mas são negócios que você vai usar pra outras coisas no futuro. Agora, comida, é só se rilar, filho. Do mesmo jeito que isso aqui rila 15, é 15... Aliás, 5 desse aqui que é mó fácil de achar. Ah, rila também 15, tá ligado? Então você não precisa, pelo menos não, nessa parte do jogo desses meat skewers. E eles valem uma grana maneiraça. E é muito fácil de fazer, e é divertido, e é honesto. Beleza, manos? O ideal é você juntar, por exemplo, quando você for pros Gorons. Sempre que você for pra uma aventura, você junta uma grana e vai. Porque, por exemplo, pra ir pros Gorons, você vai precisar de uma roupa que te dê 2 mil, tá? Também tem uma receita que usa a carne e o arroz. Mas como eu não testei a receita ainda, eu tô passando a versão realmente mais básica de todas. E que eu sei que funciona, e você consegue farmar um gold muito fácil com isso aí. E se você tiver uma arma mais rápida, né? Porque eu tô usando o meu bastão pra bater. Se você tiver uma lança, a lança realmente vai ser muito boa. Porque, olha essa espada, a espada é linda, hein? Ó, você tá louco, mano? Se você tiver uma lança, realmente vai te ajudar. Beleza, queridos? Mas é por isso que vamos terminando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, taca o dedo nesse joinha. Muito obrigado por terem assistido até aqui. E se vocês querem mais vídeos de dicas de outros jogos, deixem aí nos comentários. Porque é um tipo de conteúdo que eu sempre gostei muito de trazer. Sempre foi muito a cara do canal. Então, trazer isso aqui é sempre muito divertido. Deborou, meus queridos? Então é isso aí. Um beijinho nas suas bundinhas. Até uma próxima. Evalu.